E aí líder, me conta a sua vida! Sabe por que eu começo sempre os meus vídeos com essa palavra? Com essa frase, me conta a sua vida? Porque eu realmente quero saber da sua vida. E eu tô aqui quase sempre contando a minha pra você. Dividindo com você aquilo do qual talvez muitas vezes eu também procuro me desenvolver. Então se você precisar de alguma coisa, se você precisar de uma ajuda, me conta a sua vida. Tô com as minhas redes sociais abertas pra que você possa compartilhar o que você precisa. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Você acha que você tá no comando? Você acha que você governa o seu cérebro? O que você acha disso? Eu tenho a resposta. Não, você não governa o seu cérebro. Ou pelo menos a grande maioria das pessoas não consegue controlar o seu próprio cérebro, os seus instintos. Por que a gente não consegue fazer isso, será? Normalmente o nosso cérebro, ele nos poupa. Ele vive tentando poupar energia pra que ele possa gastar o mínimo possível. E isso muitas vezes nos faz ficar no piloto automático. E como é que eu faço pra mudar um hábito? Você precisa ajudar o seu cérebro a fazer isso. Ele não joga a seu favor. Muitas vezes o seu cérebro tá jogando contra você. E muitas vezes por isso que é tão difícil a gente começar e terminar alguma coisa. Por isso é tão difícil mudar um hábito. Uma coisa que você gostaria, puxa, eu não sei, eu não consigo, eu tento muitas vezes, eu recomeço muitas vezes, eu nunca consigo terminar. Mas é por isso, porque o seu cérebro não joga a seu favor. Nós achamos que nós somos racionais. A maior parte do tempo sim nós somos. Mas existem muitas decisões que o nosso cérebro toma de forma irracional. Ou seja, ele é levado pelos seus hábitos, por aquilo que você costumeiramente faz. E como eu faço então, Si, pra mudar um hábito? Primeira coisa, negocie com o seu cérebro. É assim que eu faço com o meu. É assim que eu combino quando a gente vai começar uma coisa nova. E quando eu tô dizendo a gente, é a gente, eu e ele, sabe? Muitas pessoas cuidam tanto do corpo, de outros órgãos do corpo, mas muitas vezes se esquecem do cérebro. E é o seu cérebro, é a sua mente quem governa as suas ações. Tudo começa aqui. Toda mudança de hábito vai começar primeiro na sua mente. Então eu quero deixar aqui algumas coisas que eu tenho feito pra mudar alguns hábitos na minha vida. E que talvez você possa utilizar aí no seu dia a dia. Talvez você possa usar aí na sua vida. E mudar algum hábito que você queira mudar e você não tá conseguindo. Então sempre quando eu vou fazer uma coisa diferente. Quando eu vou mudar um hábito que eu ainda não tenho. Ou quando eu vou adquirir um hábito novo. Eu sempre negocio antes com o meu cérebro. E eu faço uma lista de prós e de contras. Se eu fizer ou se eu não fizer, quais são as consequências disso? E quando eu leio aquelas boas consequências, ou seja, se eu mudar esse hábito, eu vou ganhar isso. Eu mostro pro meu cérebro que eu tenho que insistir e que eu tenho que fazer. Então primeira dica. Faça sempre uma lista de prós e contras quando você desejar ter uma mudança. Quando você desejar adquirir um hábito novo. Sempre faça isso. Quando você desejar fazer essa mudança na sua vida. E é importante você entender que muitas vezes o seu cérebro, quando você tomar essa decisão, ele vai querer voltar pro estado anterior. E aí já vai a segunda dica. Quando você tiver aquele desejo de voltar pro estágio anterior. Você diz pro seu cérebro, não. Nós combinamos que faríamos isso e nós vamos fazer. E aí, dentro ainda dessa segunda dica, você já precisa ter estabelecido como você vai fazer. Quero te dar um exemplo. Vamos pensar que a minha mudança de hábito, ou um hábito que eu desejo adquirir, seja na minha alimentação. Eu quero emagrecer alguns quilos e eu quero mudar a minha alimentação. Então, eu quero pensar que um dos pilares pra que eu consiga mudar a minha alimentação é trocar alguns alimentos da minha lista. Vamos pensar que, pra mim, eu gostaria de trocar o arroz branco por batata doce, por exemplo. Eu preciso entender que eu preciso ter a batata doce, não é? Como é que eu vou comer batata doce se eu não tiver? Então, você precisa entender que, talvez, pra você mudar o hábito de melhorar a sua alimentação, no meu caso, por exemplo, é saber quando, em qual momento que eu preciso ir até o supermercado e comprar a batata doce. Porque, se eu não a tiver em casa, eu não vou conseguir mudar esse hábito. Você consegue entender que, talvez, a mudança de hábito, ela vem dos detalhes daquilo que a gente faz? Sim, a mudança está nos detalhes. E aí, vai a terceira dica. Estabeleça horários, estabeleça todos os pontos dos quais você vai precisar se preocupar. Pense em todos os materiais que serão necessários, todos os recursos que serão necessários. Se houver necessidade dentro da sua mudança de hábito, do seu objetivo, do seu hábito novo, recursos financeiros, contabilize isso também. Se outras pessoas também estiverem envolvidas na sua mudança de hábito, conte pra essas pessoas. E aí, na terceira dica que eu quero deixar pra você. Conte pra alguém. Se comprometa com alguém a respeito daquilo que você deseja mudar. Quando a gente faz isso, quando a gente conta pra alguém que a gente deseja fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, você automaticamente se comprometeu, não é? É a sua palavra. Então, você vai ter que honrá-la. Eu também sempre faço isso. Quando eu vou mudar algum hábito novo, eu sempre conto pra alguém que, a partir daquele dia, eu farei isso, eu vou mudar isso. Enfim, me comprometo com alguém. Se você fizer esses três pontos, que são bem simples e objetivos, você vai ajudar o seu cérebro a jogar a seu favor. E, muito provavelmente, vai ser muito mais fácil pra você estar no comando das suas ações, das suas atividades e da sua mudança de hábitos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!